O ideal é que a gente corte aqui e aí com o tecido você pode rasgá-lo aqui e aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa, esse é o ninho, a primeira coisa é trabalhar uma encolagem. Ela pode ser feita depois, o que eu faço é já simplificar essa operação, vou fazer aqui uma água, uma água com adesivo. Até começo do século XX, essa encolagem era realizada com cartilagem, normalmente usava cartilagem de, essa gelatina que a gente usa em casa, que é cartilagem de frango. Aquela gelatina sem calor, as coisas, cartilagem de frango, aquilo, na hora que você põe a água quentinha lá, sai um cheiro de pena molhada. Eu também não sabia não. Aí o que acontece com esse período? As telas são muito frágeis, qualquer batida, penta uma gelatina esticada fininha, que é quase como um vidro, qualquer impacto ela vai quebrar completamente. Então o que eu vou fazer? Deixo uma água aqui, em torno de 5 para 1 de água e vai molhar. O ideal é não dobrar o tecido, você vai na loja comprar uma quantidade maior. Eles têm aqueles tubos de... Que já vem no tecido, né? Onde eles vêm enrolados, alguns tecidos dobram que depois daquela marca não saem por nada. Então, ao fazer isso, o que a gente está fazendo? Primeiro, as fibras aqui do tecido, lembra que a gente já falou da tecelagem, né? Do panamá, do cafetá, quando vai ser aqui o mectado, ele, a tendência dele, então, é fazer com que a fibra aumente de tamanho, né? Então, a proposta é que a gente estique ele já úmido, porque ele está um pouco maior, e quando ele secar, ele vai contrair e ficaria, então, tensionado. Os algodões, que são mais grossos, eles, às vezes, você vai passar e ele não vai conseguir molhar. Então, vira, molha do outro lado. Quando eu vou fazer várias telas, eu já coloco todos os tecidos aqui, molho um, molho o outro, molho o outro, então, eles fazem um sanduíche aí em grupo, que fica úmido por um bom tempo, né? O que a gente precisa? O chassi, lembra do que eu falei do chassi? O chassi aqui vai ter um chanfrado, quanto maior o chanfrado, melhor, porque exatamente quando a tela esticar aqui, o tecido vai tocar somente nessa aresta. Se eu tenho um chassi sem chanfrado, o tecido vai encostar nele todo, então, ele vai, a base de imprimação vai passar, vai grudar nele todo e vai quebrar a tua pintura toda nessa região. Então, observou isso, chanfrado para baixo e vai, então, eu pego normalmente, ele está todo cortado, rasgado, então, ele está cortado no fio. E vou trazer uma dela aqui, nós precisamos de duas coisas, ou podemos trabalhar com... O certo serviço para ser faltecido ou não? Não, porque eu quero exatamente que ele esteja mais encharcado e ele vai expandir ali. Aí, o que a gente vai fazer, ele vai fazer de um esticado...